Música Salve salve rapaziada Vamos dividir essa semana Vou mostrar ai a vocês Vamos gravar o vídeo A gente acelerando Freando, debriando Como diz nosso amigo Tudo com a mão esquerda Acelerador Freio e embreais Aqui galera Não tem nada não Não tem acelerador Acelerador está aqui Acelerador Freio e embreais Vamos assistir o vídeo, vamos pegar firme Essa semana ai Para ver que a gente consegue acelerar De frear De rebrear Tudo com somente com uma das mãos Vamos lá de treino Música 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí